Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática, Simples e Prática, e disponibilizo para você, nesse canal, videoaulas feitas com esse objetivo, que você possa aprender ao máximo e detonar aí nas provas, ok? Então, venha comigo. Correção das atividades referente à semana 4 do primeiro ano do Ensino Médio PET, volume 3 de 2021, página 39, aí na sua apostila. Tema da aula, Propriedades dos Logaritmos. A você, meu querido aluno, minha querida aluna aí do primeiro ano do Ensino Médio, eu trago essa videoaula abordando as propriedades logarítmicas. Logaritmo é um tema meio polêmico, meio complexo, mas a gente precisa ver o logaritmo como o reverso da função exponencial. A primeira proposta aqui é a seguinte, dados logaritmo de 2, aproximadamente 0,3, logaritmo de 3, aproximadamente 0,5, e logaritmo de 5, aproximadamente 0,7, calcule logaritmo de 30. Inicialmente, eu preciso saber o seguinte, esse logaritmo de 30, se eu fizer a decomposição desse 30 em fatores primos, qual o primeiro primo que a gente tem positivo aí? O 2, o único primo par. O que é primo? É um número que só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. 30 por 2, 15. 15 não é primo, 15 ainda dá para ser dividido por 3, que dá 5, que já é um primo, que só divide por ele mesmo, e assim eu terminei a minha divisão. Então, quais são aqui os divisores de 30? 2, 3 e 5. Então, aqui, eu posso transformar isso, dizer que logaritmo de 30 é igual ao logaritmo de 2, vezes 3, vezes 5. Por quê? Porque 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho aqui logaritmo de 2, logaritmo de 3 e logaritmo de 5. Tem a primeira propriedade logarítmica que diz o seguinte, logaritmo de um produto, aqui está logaritmo na base b de m vezes n é igual logaritmo de m na base b mais logaritmo de n na base b. O que quer dizer isso? Que o logaritmo desse produto é igual à soma dos logaritmos de 2, de 3 e de 5. Olha, logaritmo de n vezes n é igual ao logaritmo de m mais logaritmo de n. Por que isso acontece? Porque, como eu disse no início da videoaula, o logaritmo é o reverso da potenciação. E na potenciação, a gente diz assim, na multiplicação de potências de mesma base, soma-se os expoentes. Como é que eu vou lidar com o expoente? Enquadra em uma propriedade que diz que, no logaritmo de um produto, eu tenho aqui a soma desses logaritmos. Tipo aqui, logaritmo de 30 vai ser o quê? Logaritmo de 2 mais logaritmo de 3 mais logaritmo de 5. E tem uma coisa que não está sendo mencionada, que é a base. Veja que aqui não tem a base. Aqui não tem a base. Quando não tem a base, é porque essa base é 10. Lembre-se disso. Não tem a base, é base 10. E agora eu já tenho esses valores aqui. Olha, logaritmo de 30 é igual ao logaritmo de 2. Está aqui, logaritmo de 2, 0,3. Mais logaritmo de 3, que é 0,5. Mais logaritmo de 5, que é aproximadamente 0,7. Somando isso aí, a gente vai ter 0,3 com 0,5. 0,8 com 0,7, 1,5. Aproximadamente. Nem coloquei, mas é aproximadamente. Ok? Certinho? Vamos agora à mudança de base de logaritmo. Eu fiz uma videoaula com as propriedades dos logaritmos anterior a essa, mas não expliquei como mudar a base de um logaritmo. E isso é muito cobrado aí nos vestibulares, nos concursos públicos e no Enem. Aqui nós temos logaritmo de P na base B, que é o mesmo que logaritmo de P na base C sobre logaritmo de B na base C. Aqui está em preto e branco. Vou colocar cores para você. Por que eu estou fazendo isso? Porque a cor vai me ajudar a explicar melhor. Veja que logaritmo de P na base B é igual ao logaritmo de P em outra base aqui, que é a base C, sobre logaritmo de B na base C. Você pega aqui o logaritmando, põe logaritmo dele no numerador, pega a base, põe logaritmo dele no denominador. Tipo aqui, veja que veio para o denominador. Onde tem base, vai para baixo. E onde tem P, vai para cima. Aqui no caso, o logaritmando vai para cima, a base vai para baixo. Então, você pega esse logaritmo e muda a base dele. Por que você mudou a base? Olha a base aí, vermelhinha. Antes era a base B, agora ambos estão na base C. E essa é a regra do jogo. Exemplo, o logaritmo de 64 na base 4. Se você quiser mudar a base desse logaritmo, vamos supor que você vai mudar para a base 2. Olha o que você faz. Logaritmo na base 2 de 64 no numerador. Logaritmo da base 4 na base 2 aqui no denominador. Veja que aqui eu tenho uma nova base, que é a base 2. Mudança de base. Mudou, a base era 4. Agora, a base é 2. Aí, você põe em cima no numerador, esse logaritmando, o 64. No denominador, embaixo, a base 4. E insere a nova base 2 aqui. E eu vou provar para você que isso é verdade. Olha, como que se calcula logaritmo? Como que a gente calcula um logaritmo? Na videoaula anterior, eu coloquei essa musiquinha para rodar. Ouça. Mas é só ficar atento a esse ritmo. Com o giro se resolve um logaritmo. Mas é só ficar atento a esse ritmo. Com o giro se resolve um logaritmo. Isso. Então, com o giro, a gente resolve um logaritmo. Então, vou girar 4 elevado a x é igual a 64. Como o objetivo aqui na resolução de logaritmo é cancelar a base, eu vou substituir 64 por 4 elevado ao cubo, que é a mesma coisa. Porque 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. E aí, o que eu faço? Cortei as bases, sobrou x igual a 3. Essa é a parte que antecede a igualdade. Agora, eu vou pegar essa parte aqui. Com o giro, resolve-se um logaritmo. 2 elevado a w é igual a 64. Como 64 é o mesmo que 2 elevado à sexta potência, isso me possibilita cortar as bases, sobrando w igual a 6. Agora, calculando aqui esse logaritmo de 4 na base 2. Com o giro, resolve-se um logaritmo. Vou igualar ele a y e girar. 2 elevado a y é igual a 4. Como 4 é 2 ao quadrado, aqui y é igual a 2. Agora, veja o seguinte. 3 é o que deu antes da igualdade. Está aqui o 3, que precisa ser igual a esse 6, que está aqui no numerador, dividido por esse 2, que está no denominador. É verdade? Claro, absoluta. 3 é igual a 6 dividido por 2. Então, essa propriedade aqui é válida. Eu mostrei para você como que muda a base de um logaritmo. Veja que esse era na base 4. Aí, o que acontece? Esses são na base 2. Só que 1 na base 4 dá origem a 2 na base 2. Que a gente tem que inserir uma nova base. E aí, coloca esse que está em azul no numerador. Esse que estava em verde, que era a base no denominador, com a nova base inserida. Beleza? Por que eu fiz isso? Porque aqui aconselho a mudança de base. Dados os logaritmos de 5 é igual a 0,7. Logaritmo de 7 é aproximadamente 0,8. Calcule logaritmo de 7 na base 5. Então, está aqui logaritmo de 7 na base 5. Mudança de base. Como a gente viu, a gente tem que pegar o logaritmando, que é esse camarada aqui. Colocar um logaritmo dele no numerador. Pegar a base, que é esse camarada aqui. Colocar um logaritmo dele no denominador, com a nova base que a gente quer inserir. Então, eu vou pegar aqui, porque aqui eu só tenho logaritmo de 5, logaritmo de 7. Eu não tenho logaritmo de 7 na base 5. Então, eu vou pegar aqui logaritmo de 7 na base 5, que é esse. E dizer que ela é a mesma coisa, olhando aqui, que logaritmo de 7, porque o azulinho é 7, foi para cima. Vou inserir em uma nova base 10. E logaritmo do B, que é em verde, então logaritmo do 5, com a nova base 10. Mas, por que que eu coloquei foi o 10? Porque todo logaritmo, onde a base não aparece, é porque essa base é 10. Não se esqueça. É igual a nota da mangueira, é 10. Então, e aí o que é que você faz? Você olha lá. Aqui não diz que logaritmo de 7 é aproximadamente 0,8? Então, está lá. E diz também que logaritmo de 5 é aproximadamente quanto? 0,7. Então, logaritmo de 7 na base 5 é o mesmo que 0,8, dividido por 0,7. Você pode multiplicar por 10 para dar uma fração mais bonitinha aí, 8, 7. Ou então, se você quiser uma resposta em números decimais, vai dar uma dízima aí. Você divide 8 por 7. Que deu esse número aí enorme, mas eu vou abreviá-lo, vou colocar aqui aproximadamente 1,1428. Aproximadamente, porque aqui nós temos sinais que dizem aproximadamente. Agora, a questão número 3, ainda sobre essa mesma situação, propõe o seguinte. Utilizando uma calculadora, determine o valor aproximado de logaritmo de 7 na base 5 e compare o resultado encontrado no exercício anterior. Então, vamos nessa. Primeiro, logaritmo de 7 na base 10. Na calculadora é só digitar o 7 e lá em logaritmo, olha o que deu. Então, aqui eu vou colocar 0,84,50,98. Não vou colocar todos, porque não necessita. Aqui é só para a gente fazer uma análise. Para o denominador aqui, veja que tem logaritmo de 5 na base 10. O que eu faço? Eu vou lá, digito 5 e digito log. Apareceu 0,688,89,700. Mas eu não vou pôr isso tudo, vou pôr 0,688,89,7. Pede para a gente dividir e ver o que acontece, qual a diferença para o primeiro. Então, eu vou pegar aqui 0,84,50,98 e dividir por 0,698,7, mais ou menos, aproximadamente. Veja que deu o quanto. 1,20, então aproximadamente 1,2. Por que ocorreu essa diferença? Porque aqui tem os sinais que dizem aproximadamente. Então, há uma perda. Se você fizer na calculadora, há uma perda. Até porque oito sétimos é uma dízima, né? E isso tem perda. Então, por isso que houve essa pequena diferença. Espero que você tenha entendido, beleza? E espero por você na correção das atividades da semana 5. Curte o canal do Vovó e dá um like! É só ficar atento a esse ritmo Com um giro se resolve um logaritmo E assim você, é só ficar atento a esse ritmo E aí E aí O180